Deus tem falado assim, Deus, eu preciso que o Senhor tome conta da minha casa, da obra que o Senhor colocou nas minhas mãos e do resto, me dá força e me dá graça. Deus manda te dizer que Ele renova as tuas pulsas hoje. Deus manda te dizer, me toca no canal da Torina, era pra poder ter uma dificuldade aí aparecendo, tu é novo, mas isso aí era uma massa do diabo, Deus tá jogando por terra hoje te dando livramento. Deus manda te dizer mais ainda, alguém do teu próprio sangue, da tua família, Deus visita hoje, e não está perto, está longe, conversou algo, você só ouviu e guardou algo dentro do teu coração, e você foi pra oração, Deus manda te dizer, tu vai ter surpresa, aguarde, tu vai ver o que Deus vai fazer, aleluia!